Agora olha só, ela é menor que uma uva, tem a cor parecida com a da jabuticaba, mas o gosto não se parece com nenhuma dessas frutas. Nós estamos falando do mirtilo, uma fruta fina, cheia de benefícios para a saúde e no Brasil ainda é pequena, mas o rendimento tem chamado a atenção de alguns produtores, especialmente em Santa Catarina. Uma frutinha de cor azul escura e de sabor agradável que está ganhando o gosto dos brasileiros. Blueberry, do inglês, aqui é chamado pela tradução mirtilo. O nome não é a única adaptação. O mirtilo é típico do Canadá e dos Estados Unidos. Em Santa Catarina, a produção se concentra no oeste e na serra. Em Itá, o pomar é rodeado pelo lago da usina hidrelétrica. A alta umidade favorece o clima mais ameno, ao qual as plantas são acostumadas. Amostras de terra e água da região foram encaminhadas para análises na América Central. Para que o mirtilo desse certo aqui na região sul do Brasil, foram necessárias algumas adaptações. Como, por exemplo, um composto que é preciso colocar na hora de fazer o plantio e também depois do plantio. Alguma matéria orgânica que é preciso ser colocada ali, como casca de pinos, por exemplo, para corrigir o nosso solo aqui, que é muito argiloso, essa terra vermelha que a gente tem aqui. Outro detalhe bem importante são essas mangueiras que foram instaladas aqui. O sistema de irrigação, sempre acima da planta, para que não acumule água na raiz, já que a raiz é muito fininha. E até essa própria grama que tem aqui nos corredores é outro detalhe bem importante, que funciona para manter as frutas limpas. Foram três anos de pesquisa até chegar nesse modelo de produção. A colheita é feita toda manual e também teve que ser aprendida. Existe um jeito especial de colher, usando três dedos. Outro detalhe é manter as características naturais da fruta. Essa espécie de cera que cobre o mirtilo é uma proteção específica, que garante a qualidade até a chegada ao consumidor. Mereceu muito estudo, muita pesquisa. Pesquisa, nós tivemos algumas dificuldades no começo, mas agora que dominamos bem, podemos considerar que é fácil. Não requer agrotóxico, não é uma planta suscetível a pragas, enfim. Se torna prazeroso também produzir. As árvores são mantidas nessa altura para facilitar a colheita e sempre tem duas pessoas tirando as frutas ao mesmo tempo para mexer menos na planta. A retirada começou em setembro e deve continuar até março. Isso porque existem outras plantações com tempos diferentes. Nós hoje já temos em Bom Retiro, São Joaquim, Herval Grande, Rio Grande do Sul, produtores associados e a gente consegue começar a colheita em Itá no final de setembro e estender-se até março lá em Bom Retiro. E São Joaquim que é o último lugar. A colheita do mirtilo, outra curiosidade, é que as frutas aparecem dois anos depois do plantio. Só essa propriedade em Itá, ela tem seis espécies de mirtilo. A safra em Santa Catarina deve render cerca de 50 toneladas. A caixa é. E setembro do organismo no início.